O comércio teve início bem cedo na história da humanidade. A princípio, as transações eram realizadas diretamente entre os produtores. Arqueólogos descobriram grandes quantidades de lascas de sílex com mais de 12 mil anos de existência. Esse material, extraído de pedreiras distantes, indica que o comércio era praticado já na Idade da Pedra. Sempre que duas pessoas têm instrumentos ligeiramente diferentes, ou armazenaram coisas diferentes, ou têm talentos diversos, isso levará ao escambo. Pois se você tem algo que eu não tenho, logo encontraremos uma maneira de trocar. Mas o problema do escambo, da troca de mercadorias, é que eu preciso achar alguém que me dê exatamente aquilo de que preciso, em troca de exatamente aquilo que eu tenho. Isso torna a troca extremamente complicada. Essa dificuldade logo levou a buscar mercadorias que facilitavam as trocas. Pedras, contas, lingotes. Normalmente eram objetos raros, bens luxuosos, cujo valor era reconhecido por todos e que poderiam ser trocados com facilidade. Os metais preciosos logo cedo se tornaram um meio de troca. Em algumas culturas, sua forma determinava o valor. Por exemplo, um lingote, cuja forma se assemelhasse a de um boi, era equivalente a uma cabeça de gado. As primeiras redes de comércio surgiram 3 mil anos antes de Cristo, permitindo que mercados locais fossem abastecidos com produtos estrangeiros. Essa inovação tornou-se possível graças a um novo personagem que se tornou o intermediário entre os produtores, o mercador. Migrações, novas técnicas de navegação e a formação de grandes entidades políticas estimularam o comércio. Em pouco tempo, tornou-se necessário manter relatórios para lembrar o que havia sido entregue, pago ou vendido a crédito. Na minha opinião, o surgimento da escrita é uma das duas ou três invenções mais importantes no desenvolvimento do comércio. E, claro, que para registrar transações, a escrita é fundamental, ainda mais para transações à distância. Para garantir a compensação das operações, era preciso ter um registro escrito da transação em si, para que a dívida criada pudesse ser transferida para terceiros. E, quando pensamos no rápido crescimento do comércio desde o começo da Antiguidade Clássica, fica aparente que, pelo menos, está relacionado ao desenvolvimento da escrita alfabética. Na Antiguidade, as civilizações mediterrâneas tinham ao seu dispor recursos muito variados. Marfim da África, especiarias e perfumes da Arábia, vinho e azeite da Grécia, trigo do Egito.